Fala pessoal, no último vídeo eu falei sobre escolha de produto, eu vou te ensinar hoje, nesse vídeo, a escolher um produto vencedor. Primeiro eu vou definir para você o que é um produto vencedor. É um produto que quando você vende como afiliado no Google Ads, ou em qualquer lugar, vai te dar vendas constantes. Em alguns casos o produto vencedor também é escalável, que aí é um super produto vencedor. Mas em outros casos ele não é escalável, mas ele te mantém vendendo com ROI, te dá uma renda estável. Esse é um produto vencedor, sendo escalável ou não, mas te mantendo vendendo com ROI, é um produto vencedor. Eu vou te ensinar a escolher esse produto, baseado no que eu falei no último vídeo. Se você ainda não viu o último vídeo, está aqui desse lado, desse lado, só que você acessar, você vê o último vídeo e depois volta para esse aqui. Beleza? Eu vou te ensinar agora a escolher. No último vídeo eu falei sobre dor forte, é o ponto zero. O CPC médio tem que ser 1% da comissão, ou menos. Ou quando você achar a comissão, você vai ver se o CPC médio é 1% ou menos. E a concorrência tem que ser baixa. O que é baixo? Vai depender muito para você fazer um teste, e aí depois você chegar à taxa de conversão aceitável. Quando eu digo que esses valores, 1% da comissão, tudo são valores estimativos para facilitar a escolha para você. Nada disso aqui é exato, porque tudo vai depender da taxa de comissão aceitável, da taxa de comissão média. A taxa de conversão média, desculpa. Tudo depende da taxa de conversão média. Então, se a taxa de conversão for muito alta, aí já muda aqui as contas. Mas para facilitar a conta, eu estou te dizendo que o CPC médio tem que ser 1% da comissão média, para aí, então, você fazer o teste e depois verificar se a taxa de conversão é aceitável dentro desse espectro. Beleza? Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar uma coisa mais interessante ainda. Eu vou te falar, te mostrar uma ferramenta para escolha de palavra-chave, ou melhor, escolha de produto. As pessoas chamam de escolha de produto, eu chamo de escolha de palavra-chave, mas dá no mesmo. Vencedor, você vai usar um planejador, uma ferramenta gratuita que as pessoas não usam. Incrivelmente, as pessoas não usam, mas você precisa ficar comigo nesse vídeo, que eu vou te mostrar essa ferramenta gratuita que as pessoas não usam, para você chegar até o seu produto vencedor. Vamos agora para a tela do meu computador. Eu estou aqui na monetize. Poderia ser na Hotmart, poderia ser na Bright, poderia ser em qualquer... Poderia ser na Clickbank, poderia ser na Amazon, qualquer plataforma que permita a filiação. Para escolher um produto vencedor. Então, se você olhar, a primeira coisa que eu falei ali, dor forte, ponto zero, dor forte. Se você olhar, todos os produtos, vamos aqui no produto físico. Todos os produtos físicos da primeira posição resolvem dor forte. Olha só, Detox Caps resolve o problema de emagrecimento. Cibrutamin, emagrecimento. Supercavalo resolve o problema de disfunção sexual masculina. Detox, dor de emagrecimento, dor forte. Libido de gel, dor forte, que é a dor da disfunção masculina sexual. Libido de meia, mesma coisa. Hidralizo, resolve o problema de cabelo. Você quer alisar o cabelo, mas você não quer ficar indo no salão pagando caro. Então, você faz... Você usa um alisante de chuveiro, uma escova de chuveiro. Isso aqui também é uma dor forte. Você vai reparar que é tudo, todos resolvem dor forte. Se você for no digital, mesma coisa. Ó, escolhe em sete dias, o problema é a falta de crédito, uma dor forte. Tá? Turbo binário, te ajuda a ganhar dinheiro com opções binárias. Dor forte, método treino binionário e por aí vai. Se eu for aqui, eu vou só ficar falando dor forte o tempo todo. Porque os produtos que mais vendem resolvem dores fortes. E por que eu falo isso? Se todos os que mais vendem resolvem dor forte, porque a minha dica pra você não é escolher os que mais vendem. É escolher os lá da parte de baixo da tabela, os que vendem mais ou menos. Tá? Ainda mais pra você que é iniciante. Se você for mais avançado, você pode escolher esses lá da parte de cima. Mas se você é iniciante, lá da parte de baixo. Se você tá escolhendo o produto da parte de baixo, você pode se confundir e escolher um produto que resolve dor fraca. Tá? E a dor fraca tende a ter uma taxa de conversão pequena. Que aí vai precisar de um CPC menor e vai precisar de uma comissão maior. Então, você resolve tudo com a taxa de conversão mais alta. E quando o produto resolve uma dor forte, ele tende a ter uma taxa de conversão melhor. Beleza? Então vamos lá. Vou escolher aqui como se eu fosse escolher. Não me imite, porque essa minha escolha, eu não tô escolhendo pra mim realmente. E se você que tá vendo esse vídeo me imitar, saiba que outras 100, 200 pessoas que verem esse vídeo também vão fazer o mesmo. Então aí já perde todo o sentido do produto. Então vamos lá. Pra eu escolher, vou tirar aqui o digital. Tô olhando aqui no geral. Uma coisa interessante, eu gosto de olhar lá na parte de baixo da tabela. Você pode ver que aqui tá 100 base, 100 base, 100 base. Eu vou lá pra parte ali dos 50 base. Começar a olhar nos 50 base. Não que seja uma regra, tá? Mas eu vou começar a olhar aqui nos 50 base. 60, vamos olhar aqui. Segredos do home office. Bombegram. Vamos ver se bombegram aqui, se vale a pena ou não, tá? Bombegram é... SOSO para Insta. Ele dá uma comissão de R$ 88,00 média. Não, na média não. Na verdade, ele dá uma comissão de R$ 88,00. A média, como eu vou ensinar a vocês, é o que eu faço pra saber a média, mais ou menos. Ó, a comissão começa em R$ 14,00, tá? E vai até R$ 88,00. Então, a comissão média, que é um plano de 2 mil seguidores, é R$ 35,00. Então, de cara, eu já saio fora desse produto, achei muito barato. Tá? Achei a comissão muito baixa. Vou descer mais um pouquinho. Muito produto físico. Vamos lá. Forex milionário. Problemas aí de ser difícil de anunciar. Olha só, amigurumi. Esse aqui é uma dor fraca, tá? Esse tipo de produto aqui é o que resolve dor fraca. Não dá pra vender, dá pra vender, mas tem que ter tudo muito ajustado. Então, eu nem olho. Na minha maneira de olhar, eu nem olho. Guia da venda expressa 3.0. Deixa eu ver aqui. Diogo Oliveira, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Ó, dominante e 9. Dominante e 9. Vamos olhar essa aqui, transformando vidas. Dominante e 9. Esse produto aqui. Vamos lá. Vamos olhar qual é a comissão média. Para aí a gente achar o CPC médio. Comissão média. Tá, a mais baixa é 97. Então, eu vou botar aqui a média é essa aqui, ó. 2,67. 2,67 reais. Dominante e 9 o nome do produto. Tá? Vou olhar aqui se a página de vendas é legal. Vamos ver se a página de vendas parece que converte. Vamos lá. Se você consegue pedir ouro, você consegue faturar com esse metro. Interessante. Beleza. A página de venda não é muito profissional, mas os argumentos estão parecendo fortes. Então, gostei. Comissão de 260 reais. Média, né? Deixa eu ver se é comissão mesmo ou se eu falei bobeira. Não, não. Comissão de 122 reais. Cai bastante. Média de 122 reais. Eu estava olhando aqui o preço recorrente. Tá? Começou na adesão 122 e a média a recorrência 122, o que é interessante também, trabalhar com recorrência. Outra coisa, vou ver se o produto, ele tem aquele que tem recorrência, eu já vi. Ele tem um pincel ativo, interessante. O tempo de cookie é eterno, isso é interessante também, não é totalmente obrigatório. Garantir 7 dias. Isso aí, eu gostei. 51% do líquido da venda. Gostei dessa e tem bônus para os afiliados, gostei desse produto, tá? Vamos lá, dominante e 9. É o primeiro produto que eu vou olhar aqui. Vou pegar o meu bloco de notas e vou deixar esse aqui para a gente olhar depois, tá? Então, vou lá, vou olhar aqui. Outra coisa interessante que eu gosto, eu vou trabalhar aqui com a marca. Eu sempre começo trabalhando com marca, depois eu amplio, faço uma outra campanha para dor. Mas, é interessante que o nome seja diferente, eu só, dominante e 9. Fundo de investimento, seria interessante? Seria. Mas o nome fundo de investimento não significa nada. Vamos ver se tem um sobrenome. Carteira Z, dica de hoje. Achei o nome muito genérico, vamos avançar aqui. Vamos lá, importação lucrativa 2.0. Vamos olhar aqui, 40 bars. Vamos ver quanto ele dá de comissão média. Comissão média dele. 97 e te dá 51 reais, tá? Vamos olhar esse aqui também. Tá. Então, esses dois resolvem dor forte? Resolve. Os dois trabalham com vendas, com ganhar dinheiro na internet, com importação. Então, dores fortes, tá? Poderia escolher de qualquer outro nicho. Foi por acaso que eu escolhi nicho perto um do outro, mas são coisas diferentes. E aí, nós vamos olhar a partir desses dois aqui, para o vídeo não ficar muito longo. E nós vamos agora usar a ferramenta que eu disse que as pessoas não usam. Ferramenta gratuita, você já vai ter acesso a ela agora. Você vai aprender a usar do jeito certo, beleza? E a ferramenta se chama Google Ads. Pô, Davi, você me deixou até esse momento do vídeo para me mostrar como é que se usa o planejador de palavras-chave do Google? Sim. Essa é a melhor ferramenta que tem. Existem outras pagas, mas essa é gratuita. E se você souber usar ela, você tem o suficiente para você chegar a ser o produto vencedor, tá? E a gente vai descobrir se algum desses dois produtos é um produto vencedor. Se não for, o que vai acontecer? Eu não vou escolher nenhum dos dois. Eu teria que continuar a minha busca, né? Eu não posso ficar apostando para fazer teste. Eu tenho que fazer teste quando o produto apresenta características positivas para mim. Eu não sou o dono do produto, então eu não tenho compromisso com o produto, tá? Então, vamos lá. Ferramentas, né? Planejador de palavras-chave. E aí, quando eu vou no planjador de palavras-chave, eu vou nesse segundo aqui, ó. Eu vou nesse aqui, ó. Ver volume de pesquisa e previsão, tá? Vou entrar aqui na conta para não ter, não ter, entrar na conta. Ver volume de pesquisa e previsões. E aí, eu vou pegar esses dois nomes, tá? Vou colocar aqui. Como os dois são no Brasil, não tem problema, bota tudo junto. Vou ver essas duas palavras-chave. Tá? E aqui, eu vou em histórico de métricas. Tá? Aí está aqui as duas palavras-chave. Esse histórico de métrica, eu vim aqui em coluna. Você vai vir em coluna. E você vai ver se estão todas essas opções, é... Todas as opções estão marcadas, tá? Média de pesquisa mensal. Concurrência de valor indexado, importantíssimo. Essa aqui eu nem boto. A concorrência nem preciso. Que é a concorrência de valor indexado que é importante. Parcela de impressão do anúncio? Não coloco. Não preciso. Status da conta, não. Posição média orgânica, não. Eu deixo essa aqui, ó. Lance na parte superior, parceira de impressão orgânica. E lance a parte superior da página, tá? Aplicar. Pronto. E aí, o que eu descubro? Eu falei para vocês que a comissão... O CPC Médio tem que ser 1% da comissão média. Qual é a comissão média do produto Dominante 9? Vamos olhar aqui. Vamos olhar lá o Dominante 9 de novo. É R$122,00, não é? R$122,00 reais. Então, eu vou lá. Dominante 9 só tem concorrência de 5. Significa que 5% das posições estão ocupadas. Quase ninguém. O cara que está ali é um cara no máximo aparecendo ali. Então, concorrência ótima. Então, ele já ganha nesse ponto aqui, tá? O Dominante 9. Eu vou botar aqui um certo para ele já. Ele já ganha na concorrência que é baixíssima. Demanda. A demanda é óbvia. Tem que ter alguma demanda, tá? Eu nem botei aqui demanda porque ela é óbvia. O produto tem que ter pesquisa. Então, a demanda dele chegou a perto de R$600,00 e ele no último mês esteve perto de R$600,00. Então, a demanda, se tivesse aqui, seria o ponto 0,0, 0,0. Tem que ter demanda, tá? Demanda. Então, ele também já estaria positivo aqui, esse produto. Tem demanda. A concorrência é baixíssima. Então, isso é interessante, tá? O lance na parte superior, 1 em 41, que é o menor lance. Você vai sempre olhar para o menor lance. 1 em 41 é 1% da comissão média, que é 1 em 23, que eu botei como 1 em 23, né? Pode ser mais um pouquinho a comissão média. Não, 1 em 41 passa um pouco de 1%, tá? Mas não chega a 2%, então seria um produto ok para testar. Porque 1 em 41, 1 em 23 seria 1%, 1 em 41 é 1% é alguma coisa. Então, vale a pena testar, porque a taxa de comissão provavelmente não vai ser só essa. Então, é CPC médio, CPC médio e comissão média estão valendo a pena, tá? Resolve dor forte? Resolve. Resolve também, tá? Então, esse produto, ele tem uma demanda legal, 600 e pouco, dá para trabalhar. Não vai me dar uma escala, não é produto que vai me dar uma escala absurda. Ele resolve a dor forte, sim. Ele tem que trabalhar com ganhos, né? Com a parte financeira. O CPC médio dele é perto de 1%, é um pouquinho mais só de 1% da comissão média. E a concorrência dele está baixíssima, tá? Então, eu posso fazer o quê? Eu vou fazer aqui um teste em primeiro lugar. Se eu fizer um teste e ele me gerar vendas, tá? Segmentando, tudo como a gente ensina, segmentando a campanha. Se ele me gerar vendas, se ele passou no teste, eu vou descobrir se a taxa de conversão média dele, qual é a taxa de conversão média dele, tá? Para cada 100 pessoas, quantas vendas dá? Se isso é aceitável para eu continuar nessa campanha. Bom, eu escolhi um produto já. Vamos ver se o importação lucrativa também seria... Bom, vamos lá. Ele já está com bem menos pesquisa, tá? O máximo dele aqui foi 320 pesquisas, mas também razoável. A concorrência dele já é muito maior. 49 pontos, são quase 50% das posições, mas também daria para trabalhar. E ele está só 50 reais de comissão, sendo que o lance na parte superior, o menor lance é 1,54. Então, esse produto aqui, o segundo produto aqui, não passa nessa proporção aqui. Ele não passa na proporção de 1%, tá? 1%. Então, beleza. Ele não passa na proporção de 1%. Então, esse produto não passou. O primeiro produto passou. Eu teria... Eu testaria o dominante 9. Beleza? Essa, rapidamente, de forma rápida, eu falei para vocês, poderia ser muito mais longo, mas aqui tem que ser dinâmico. Vou ler vocês como escolher um produto. Eu escolhi um produto aqui que pode, possivelmente, se eu botar para testar ele, vai me trazer vendas no Google. Também não levei em consideração que o produto pode não aceitar a minha filiação, tá? Eu não pedi a filiação. Aqui eu estou mostrando só o protocolo de escolha. Mas tem que ver esse produto. Vamos ver aqui. Vamos ver se ele aceita. Foi solicitado. Ele pode não me aceitar, beleza? É um produto que está em ascensão. Aquele tanto de pesquisa ali, ele pode estar aumentando, provavelmente está aumentando. Então, sim, é um produto positivo. Espero que tenha te ajudado. Compartilhe esse conteúdo com alguém que está trabalhando no Google Ads. Se gostou, segue, se inscreve, ajuda a gente, curte, comenta o que você achou, o que você não entendeu. Me pede a explicação que eu explico aqui nos comentários. Beleza? Um grande abraço. Até a próxima.